Eu não sei o que tem aqui. E aqueles, Atuari, governo do Pá, coligas são, nos anos 2018, Ema Rousseau, na Rádio Lai. Ele quando é, ele tem que ir a Ema tomar serviço, na hora de ir, a nessa forma, cargo título para Ema. Oi, moste-me, coligas são, para dizer o Alonthama. Mas bem, o Alonthama é o Primeiro-Ministro. Não é partido nem a princípio. Partido nem, na Rádio Lai é a atual saída. A do Rádio Lai é a Ema. Agora, nós, de todos os serviços, 2000, 2001, 2002, aqui a Cira, Aperta a Cira, Rádio Lai, Rádio Lai é o mérito, domina, Ciro nem assunto, Rádio Lai é o outro, a Rádio Lai é o Partido Nem, que não é a Ema, que não é a Ema, que não é a Ema, que não é a Ema. E tanto, Susan. O Saga Sai, Jusso, 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 Cesta Sanitária, Responsabilidade da Ema, Relatório da Ema. A Cesta Básica, Cesta Básica, o Dindo Sá, Cidão. O Hemostemi, Fundo Covid, Wisionor da Ema, crise em 2009. Em 2010, hoje, o serviço mundo, a noite, a nossa, a ótima trama, o de açaí, para o nosso desenvolvimento nacional. A menina do partido, a velha, a moça nesse partido, a do Manancari, que está o tema para o ministro, lá tem a botiga, a nessa, foi de Dau, que é o parlamento, bebê e corna, para o parlamento, ministro, deputado, senhor russo. E de bot, coliabatov, Miami, ou, sabe, e de bot, russo, bobo, dene, ato, alas, dene, da, hal, dene, senhor, for. E de, dene, escraatul, de direito democrático, ato, bat, dene, e, han, arragu, akela. Dame, dene, dete, salva. Dame, lembra, e, dada, hile, hile, é, é, Ainda há integridade política. Matene, Hatene. Hatene, saída magníaca. E ordem, Hatuno de Onas, em 2007 e 2012. E a moça, Hatuno de Onas, e a missão, e a fatemfate, e a paz, e a democracia, e a paz, e a democracia. E a experiência? Hoje, nós, e o domínio, bah, mundo tomado. Ninguém conhece, é uma conhecidinha. Conhecidinha Láus, agora, foi na década em 2007, e saí presidente da República. O Lugiai Lala, vai ir e tateros, e da SUSAD, e da Haredia, e da Tumalá, e da Tumalá, e da Tumalá, e da Tumalá. E da Tumusa, e da Tumalá. Açouro batalhões, batalhões de bem-mai, e da mãe, e da Tumalá, e da Tumalá, e da Tumalá, delegação, de preto ali, em serviço no exterior, deve saib-se ali, ura da Tumalá recognizableita, nunca foi a lei da Bahia, à Hústio, nunca foi, lá serviço, ao, a 4 do dia, na relação. a música. Olha ele! Vamos lá! Ele! E tempo fundo! O representante especial! Comandante e chefe de valentia! Ele! 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 O fundo do petróleo criou que era o seu círculo, o sétimo governo, também. Presidente, viola de uma Constituição, lei o anzinei a Baleona. Açai 70 milhões de dólares, açai com o fundo do petróleo e ali com o parlamento. Menem la pele. Presidente, está com a mata. La pele. Você não é roto, mas o que precisa é a medida. Com a integridade, com a capacidade, com a matéria, com a experiência, tem que parar de salvar o dia e do Estado de Direito Democrático. Com a integridade, com a integridade e atriz. Com a integridade e o que eu tenho a ir, que eu tenho a ir até a língua. Se você tem a integridade, você tem a ir e tripe, a gente, você tem a ir para si com problemas de loja. o senhor timor-leste foi me cumpulha nao neném mas a minha reina nao ai igreusne lá os para aqui do que falei aqui do que falei nessa saitia fogo ainda terá um leia ele nem agindo tecinha para ida nem marca oi a mundo que ele a tu te é pa malo ili josé ramzorda ba presidente o que sai o que sai elemento ida e no estado de direito democrático a turca das corticão no bala oi instituições de estado unida na vez pois se moço o que tu da cruz para presidente de república bm a o o o o o o Hora as campanhas arrematando, porque nem, nem é que eu juro a gente ou não. Eu juro para o povo, para lá e nem para o povo, para lá e nem para o povo. Cada rato, no da Presidente da República, se cumpre a Constituição, não sei. E o que é o cidadão, se cumpre a Constituição. E essa é a mão, e essa é a mão, e essa é a mão. Leia, e não, me sou a tia, leia o ansia, cuidar, é uma batutum, 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 batutum. Sistema financeiro, também, 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 não, não, não. A Comissão de Função Pública, também, tem que ser o profissionalismo, tem que ser, e não é, tem que ser, e não é, nós, é lá, como diria, e é fato, é, e é boa-tumada. Me sura também, cada comissão, mas, a ver, cada mal que seja, e me compreende, seja uma vida feminina. Compreende, galera? Se compreende? Se compreende, que é dezenove, ele disse, é. Te rire Ramos, vota, vota e é número só. Não, 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 não. Obrigado.